Olá a todos, está começando mais uma aula de ciências para vocês, meus queridos alunos do oitavo ano. Quero saudar os professores, os alunos que estão nos assistindo pelo aplicativo, pelas redes e tal. A gente vai hoje tratar de um tema de extrema importância, então é importante que algumas recomendações sejam feitas e essas recomendações serão feitas aqui pelo meu parceiro, o professor Edjoel, que está aqui do meu lado. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas aos meninos aí, aos educandos, aos responsáveis que possam estar acompanhando, nossos queridos, amados colegas, professores, sejam todos muito bem-vindos a esta aula. Eu sempre gosto de pedir, eu e o professor Magno aqui, que você coloque o nome dos meninos, coloque o nome da escola, quando eles estiverem interagindo aqui no chat, mas lembrando que você também é sempre muito bem-vindo para dar a sua contribuição aqui na nossa aula. A gente está junto aqui nesta aula coletiva, fazendo o melhor possível nesse momento estranho que a gente está vivendo aí de pandemia. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente tem mais a que agradecer, agradecer aos professores, até porque compartilham os seus alunos conosco, que a gente tem até essa liberdade de falar nossos alunos aqui e tal. A aula é para eles, e eu queria chamar a atenção para esse ponto justamente hoje. O oitavo ano tem um histórico aí, os oitavos têm uma história aí construída ao longo de todo esse ano, que a gente teve aí as aulas gravadas e tudo mais, de participações muito bacanas, muito legais. O Edjoel conduziu muitas dessas aulas e chamou a atenção para a maturidade de vocês. E a gente está começando essa primeira aula tratando dessa temática tão sensível, com esse novo formato do chat, contando com os professores. Então hoje a gente está inaugurando, aí vai ter muita participação de professor. Professor, aqui é sempre bem-vindo para colocar, salvo aí as observações do querido professor Edjoel, que se possível, dentro das condições, é claro, o aluno estiver participando, você colocar o nome dele, mas a gente faz questão que você participe, que você coloque aí algumas impressões. A aula que a gente vai puxar aqui, inclusive, tem alguns trechos, na verdade é um trecho longo aí, de uma parceira nossa aqui, professora, a doutora Albertina Duarte, que esteve aqui conosco, acho que duas ou três vezes ao longo do ano, veio trazer uma conversa, os alunos gostaram muito, acho que os professores também, e a gente rebuscou, porque o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Ações preventivas da gravidez na adolescência. E aí eu queria começar com um tema que já é meio nervoso, já é sensível, né? E a gente queria colocar isso já, já rodar aí no chat a primeira pergunta, mas antes, vamos àquelas questões que são fundamentais aí, que a gente vai ler para você. Primeiro, habilidade, vamos lá. Habilidade do currículo paulista hoje é a 09, que é identificar e comparar os modos de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos, e justificar a necessidade de compartilhar, esse ponto é importante, hein? A responsabilidade na escolha e na utilização do método adequado à prevenção da gravidez na adolescência e de infecções sexualmente transmissíveis, IST. Qual o objetivo da nossa aula de hoje, então? O nosso objetivo, ora, é conhecer os dados. Alguns dados sobre a gravidez da adolescência, o impacto de uma gravidez na vida dos adolescentes e a prevenção da gravidez, quando ela é, é assim que se deseja. É claro que a gente deixa a opção, né? A gravidez não é um problema, mas ela deve ser uma opção, ela deve ser uma escolha consciente e inteligente, né? Justa, né? Eu diria. E aí, como é que a gente pretende fazer isso? Ora, já é um costume da gente fazer com essas... A gente fazer as interações pelo chat, aqui com o professor Edio Joel, na mediação, relacionar alguns dados estatísticos que a gente vai trazer, valorizar o projeto de vida. Esse ponto é importante, hein? Na verdade, o eixo estruturante da nossa aula aqui, ele sempre vai voltar nessa temática, né, Ed? Sim, projeto de vida. O que a gente... O projeto de vida é um projeto de vida. Ele envolve várias coisas que a gente tem que levar e reconhecer. Por isso que a gente também tem que conhecer aspectos relevantes. Tá legal? Agora vocês estão preparados aí para a nossa pergunta disparadora. É aquela. Vamos lá. Essa que vai pegar fundo. Escreva no chat aí, três minutos, por que as adolescentes engravidam? Engravidam. 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 Tchau, tchau. 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 Vou só ler mais uma aqui. Atenção e maturidade para a temática. Foi o que pediu aqui a professora Irene. Muito bem, lá da Escola Paulo Nogueira. Obrigado, professor. Atenção e maturidade para a atenção e maturidade para a temática. É, para os alunos prestarem atenção aqui. Uma intervenção. Muito bem. Então, essa pergunta aí, a gente colocou e lançou aí no chat, é a pergunta de um milhão de dólares. É, né? Porque são diversos fatores. Se você pegar a realidade de uma pessoa, de uma família em que isso aconteceu, ela vai ser totalmente diferente de uma outra realidade, de uma outra casa, de um outro lar que isso aconteceu também. Então, não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. O que dá para a gente pensar são essas reflexões que são sempre importantes. E é a reflexão em si, trazendo sempre o tema em discussão. E é por isso que ele tem que ter aqui. Tem gente que teme e não gosta de discutir o tema, né, Edson? É verdade. Nem na escola. O tema tem que ser discutido. Porque a pessoa precisa, a partir da sua visão crítica, conseguir ter a informação, a busca pela informação, o diálogo. Porque nem sempre, às vezes, em casa, é difícil ter o diálogo, mas não é porque está aberto, né, Edson? Por exemplo, em algumas famílias, e eu tenho isso da minha experiência própria de vida, algumas mães, alguns pais, alguns avós, eles não se sentem totalmente à vontade de conversar com isso. Tem um aprendizado aí no meio. Então, dependendo da idade que tem os pais e tal, isso é difícil para eles. Mas não é por isso que o diálogo não pode acontecer. A escola é um lugar, né? É um lugar que deve ser discutido. Mas é uma pergunta muito difícil. Eu costumo pensar assim, como é que eu gostaria que isso fosse respondido, né? Por que as adolescentes engravidam, né? Qual é a razão? Ou elas engravidam porque é uma opção delas. Porque elas se apaixonaram por uma pessoa e isso que elas escolheram da vida. Só que a resposta quase sempre não é essa. Inclusive, eu tenho muito aqui, muito aqui, gente, eu vou ler porque muitos colocaram a questão do pensamento mágico, né? Ah, não, isso não vai acontecer comigo, isso não vai acontecer com outro. Que normalmente a gente tem em várias fases da nossa vida esse pensamento mágico, né? Que isso só acontece com o vizinho, só acontece com o outro, né, professor? Exatamente. Bom, eu coloquei aqui uma respostinha pronta, que é assim, a preocupação em si não é a gravidez, né? É o momento da situação especial e as condições frente ao projeto de vida que isso está acontecendo. Então, eu defendo que isso é muito bonito de acontecer. Eu acho muito bonito ter filhos e tudo mais, tanto que tenho, e Joel também. É uma experiência incrível, mas isso tem que ter, é claro que um consentimento. Isso tem que ser construído, isso é um projeto de vida. Ele não pode chegar e me pegar desprevenido. E isso a doutora vai falar muito bem aí depois na explanação dela. Eu só queria mostrar nesse próximo slide aí alguns dados que são relevantes, são estatísticos. Uma comparação de São Paulo, 1998 e 2018, você está vendo aí, de quase 150 mil nascimentos, a gente conseguiu cair para 67.710 nascimentos. Quer dizer, a gente conseguiu derrubar essas estatísticas de mães de 10 a 19 anos. Veja isso. E aí tem uma coisa absurda, que é a velocidade de nascimentos por hora, olha. De 17 nascimentos por hora, a gente foi a 7 nascimentos por hora. Quem conseguiu isso, conseguiu com diálogo, com tratamento, com projetos. E uma das pessoas protagonistas dessa história, com muito orgulho, é a nossa colaboradora aí, a doutora Albertina, não é, Joel? Tem mais um dado estatístico também, além das mães de 10 a 19, tem um próximo também, não tem? Tem. Acho que tem mais um. Tem mais um. É, de 10 a 14, que é o mais preocupante ainda. É uma queda de quase 50%. É de 49%. De 4.528 nascimentos, não é, Joel? Sim. 2.290. Ah, está bom, né? Não está bom. Não está bom. Não está bom ainda. A gente precisa conversar com as nossas crianças. Conversar aí com os meninos. Conversar com as meninas. É, porque conversar com os meninos faz parte, não é? Sim. Porque a menina tem que ter cuidado. É. E a menina tem que ter cuidado, tem que ter informação, mas o menino tem que ter cuidado, tem que ter informação também. A informação é para os dois, não é? Eu acho que a gente pode, agora esse é um momento, acho que um momento legal de a gente passar um trechinho, não é? Da doutora falando, da doutora Albertina. Vamos pegar, então, selecionar um trechinho desse vídeo aí para a gente assistir? Eu sou mulher, né? Claro. E lutei muito para ser médica porque eu venho de uma família muito simples. Eu sou portuguesa, vi de lá, de Portugal. Então, na minha aldeia, nunca ninguém ficou médica, né? Só agora, depois de duas gerações. Então, veja, imagina se eu tivesse ficado grávida. Não ia dar de jeito nenhum. Agora, veja bem, engravidar na adolescência é o caminho da submissão. Você fica submissa mesmo. Você fica submissa porque a sua mãe tem que ajudar. Você fica submissa porque o menino, porque ele é protegido da sociedade. Então, ah, ele estava no papel dele. A menina que se cuidasse. Então, na verdade, essa culpa é uma forma. Porque todo pai foi acostumado, onde foi o dia dos pais, todo pai devia ser pai e mãe. E toda mãe devia ser mãe e pai. Porque o filho é dos dois. Só que, pela minha experiência de todos esses anos, eu garanto para você que não tem nem 10%. A cada 10 que engravidam, só um pai é que assume. Os nove assomem. E mais incrível, a avó. A avó, em vez de dizer filho, o neto é seu. A avó, a mãe do menino, também protege esse menino. Porque é uma cultura de que ela vai ser a responsável. E depois, essa menina fica sozinha, arruma o namorado e ela fala assim, Ai, meu Deus, ele é tão bonzinho. O maior jeito de paquerar é isso. Chega o menino novo e o menininho percebe que a mãe está apaixonada e chama o menino de papai, esse novo namorado. Aí, a menina fica, ai, meu filho adorou ele. E ele passa a mão, todo mundo acha linda a criancinha e tal. E aí, ela fala, ai, eu vou dar um filho para ele também. O segundo filho na adolescência é, então, é a fora da curva. Aí, ela sai da estrada. Se ela estava numa estrada para ter um projeto, se ela é engravida pela segunda vez, ela vai sair de fora. Ou, às vezes, o menino fala, eu assumo. E aí, ela vai morar onde? No fundo da casa, ou da sogra, ou da mãe. Vocês acham que ela vai ter autonomia? Você acha que ela vai ter liberdade? Não! Aí, sim, que ela vira o grupo das mulheres. Mas ela ainda continua um adolescente. Você já vira uma adolescente com um filho, né? Poder ir tranquilamente numa festa? Tranquilamente poder participar das atividades da escola? Não! Ela sempre vai ter uma criança. E sempre vai ser cobrada. Porque ela é mãe. Aí, gostaram? Alguns toques legais e tal. Foi só um trechinho, um trechinho bacana, com a fala da doutora muito querida aqui por nós. Uma das responsáveis aí por um trabalho incrível da redução dessa questão de gravidez na adolescência. Ela relatou aqui até casos de adolescência de 11 anos, de 12 anos e tal. Não é uma opção da menina fazer isso, né? É falta de alguma coisa. Talvez seja a informação, talvez seja a conversa. Vamos tentar todos os papéis. Até porque a gente tem que tomar cuidado porque a gente está dando aula de ciências aqui. E ciência e saúde. Então, vou deixar mais uma interação no chat aí para você. De um minuto, acho que dá. Acho que dá um minuto. Responde aí para mim no chat esta pergunta. Quais são os fatores de risco da gravidez? Quais são os fatores de risco da gravidez? Tchau. Muito bem, professor. Algumas interações aqui, viu? Vou começar aqui de baixo para cima. Causam grandes estragos, consumo de drogas, álcool, que podem ser psicológicos, mas também físicos, ao feto. Pressão alta e pré-eclâmpsia. A bizarra de comida e bebida aqui, na verdade, é o que vai prejudicar a gravidez, né? Má formação do bebê, morte da mãe. Sim, eclâmpsia. Então, o pessoal foi nesta linha. Aborto espontâneo e problema psicológico. Não realizar o pré-natal. Uso de bebida alcoólica, falta de orientação médica e pré-natal. É interessante que algumas pessoas colocaram que pode levar a um vício, é isso, né, Edson? Sim. Então, a gente tem algumas pistas aqui que têm a ver com esses fatores de risco. Dá para colocar no... Pode colocar isso, ó. A dificuldade de falar sobre sexualidade, a dificuldade de adesão aos métodos anticonceptivos, a herança, né, que a gente fala, uma irmã, uma vizinha, alguém ali que ficou grávida e tudo mais, falta de atitude preventiva, as crises familiares, a baixo autoestima, vai levar à gravidez, né, na adolescência, não como opção, mas como um impulso, alguma coisa que não foi pensada, não foi estudada, e vai nos levar a alguns riscos que foram colocados aí. Acho que tem no próximo slide alguns riscos em resumo, né, Edjoel? Alguns colocaram físicos? Colocaram físicos, né? Colocaram psicológicos, Edjoel? Sim. Colocaram alguns fatores psicológicos. Se a gente for pensar, então, relembrando aí o que disse a doutora Albertina, uma segunda gravidez, né, às vezes a menina fica grávida aos 12, depois fica grávida, depois aos 14 de novo, quando chega o segundo filho, o projeto de vida fica muito prejudicado, né? Quer dizer, aí vem os fatores de risco da gravidez, incluindo os sociais e os econômicos. Porque essa menina de 14 anos com dois filhos, ela vai ter diversas dificuldades de se inserir, até porque tem que cuidar da criança. Como é que ela vai se inserir no mercado de trabalho? Como é que ela vai fazer uma especialização? Se ela receber um convite para uma bolsa de estudo na universidade, para ir para a Inglaterra, como é que ela vai lá? Você compreende que tudo que a gente está puxando aqui, a gente está puxando do eixo, como a gente tinha falado no começo, né, Ed? Dessa questão do projeto de vida. Gravidez, desculpa resumir isso, mas gravidez, ela tem que ser discutida dentro do projeto de vida. É isso que eu acho. Eu acho que é isso que tem que acontecer. E o projeto de vida, a gente não tem que discutir, e vendo os exemplos, ah, eu quero ser arquiteto, vou ver como um arquiteto trabalha. Então, eu quero ter filho? Poxa, eu quero ver, eu quero ter bons exemplos de como que eu vou criar, quais são as adversidades que tem um filho, que você vai ter que educar, vai ter que colocar na escola, vai ter que ali dispor de um grande tempo para poder criá-lo e tal. Isso tem que ter um planejamento gigantesco. Bom, eu acho que a gente tem que seguir viagem aí. Só pediram para voltar um pouquinho no outro slide, que eu acho que estavam querendo plintar. Ah, tá, pode voltar, pode voltar sim. O outro, o outro. O outro, o anterior. Isso aí. Algumas pistas da problemática que vai desembocar lá nos riscos da gravidez. Bom, acho que se a professora queria plintar aqui, acho que ela já conseguiu, não é, professora? Conseguiu, professora. Tem o nome da professora? Mas não tem problema. Aqui a gente faz alacarte. Sim, opa. Muito bem. E aqui é só registrar a participação do Jair Bartz, de Tapetininga. Os alunos do oitavo A, B, C. Não teram o corpo ainda preparado para a gravidez. Oitavo A, B e C? Isso. Então, vou colocar, eu quero a participação do oitavo A, B e C para responder isso em um minuto. Quais mudanças uma gravidez pode trazer para a vida dos adolescentes? Opa. Tchau. Tchau. Muito bem, professor. Está gerando um debate aqui, viu? Vou ler algumas aqui. O aluno Vinícius Carvalho, da escola Alice Marques. Atrapalha os estudos futuramente, uma profissão e, consequentemente, um emprego melhor. Muito bem. Muda totalmente a vida. Evasão escolar apareceu bastante aqui. Exato. Abandonaram os estudos e apareceu aqui também conflito na família. Também, também. É o dano social sempre. Quer dizer, vou mostrar um outro dado estatístico para você. Rapidinho, aí na tela. Conhecimento dos métodos anticoncepcionais. Há uma discussão que o pessoal colocou isso, conhece, não conhece. Conhecem. Olha a quantidade de pessoas em espaço amostral que conhece face ao índice ali. Que não sabiam o que fazer. Ou, enfim. Em relação aos outros que não têm tanto conhecimento assim. Olha o índice de pessoas que não usaram na primeira relação e, por isso, já se arriscaram. Olha aí. Que não pensaram em nada. Criança também de 10, 11 anos não pensa muita coisa, não é, Edjoel? E é por isso que a gente tem que ganhar essas pessoas para o pensar num projeto de vida que inclui o sucesso dela profissional. Que geralmente, não só o sucesso profissional, mas o pessoal também, o psicológico e etc. Essa pergunta que eu fiz aí no chat, e o Edjoel colheu algumas boas respostas, tem várias aí, né? Tem muitas. É, mas a gente vai colocar um trecho da doutora Albertina respondendo a esse questionamento aí. Um trecho grande agora para a gente prestar bem atenção. Então, vamos ver. Ó, você já conhece, mas eu vou dizer. Primeiro, olha, o menino é muito privilegiado. Ele só tem um método. Sabe qual é o método? A camisinha. Que todos vocês já conhecem a camisinha. Eu nem vou dizer. Preservativo feminino é que vocês não conhecem. Mas o preservativo masculino, todo mundo. Agora, precisa vestir a camisa. Vestir a camisa custa. Vestir a camisa do time é fácil. Vestir a camisa da prevenção é que eu quero ver. Eu até pensei em fazer uma camisinha com o time, sabe? Eu sou Santos, Corinthians, Palmeiras. Aí cada um usava a sua do seu time de futebol. Mas é mais fácil vestir a camisa do time do que vestir a camisa do time da prevenção. Bem, agora, existe também a camisinha feminina, que vocês não conhecem. Olha, é esta. Na verdade, essa é que está no posto. A outra, ela não tem essa rodinha. Essa rodinha é só pra gente colocar. Olha, isso aqui é uma vagina. Não tem nada de feio falar isso. Feio é não se formar, é ignorância. Então, o que eu estou falando não é pra vocês. Ah, então a doutora falou de relação sexual, aí eu vou ter. Não. Quando eu falo de prevenção, quando eu falo usa máscara, não é pra você ir perto do vírus. É pra você se proteger. Então, nunca se falou tanto de uma pandemia como agora. Mas também a gravidez na adolescência é uma pandemia no mundo. E principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E São Paulo teve, por essas atitudes, uma incidência, quer dizer, número de casos de gravidez na adolescência, igual dos países desenvolvidos. Enquanto que os outros países, o país como o Brasil, está atrás do Paraguai, do Equador, da Bolívia. Olha que vergonha. O Brasil, ele está muito menos protegido do que países que são muito mais pobres do que a gente. Agora, São Paulo está no top, como a Inglaterra, como a França. Então, olha, essa é a camisinha feminina. Coloca e está aqui. Mas todo mundo hoje fala muito do copinho. A mãe nem sabe, mas tem adolescente falando assim. Ai, posso usar o copinho? Vou na internet e sabe até quanto custa. O copinho da menstruação. Antigamente era uma toalhinha, depois foi absorvente, depois foi absorvente interno. E hoje já tem menina sacando o copinho. Então, é ruim colocar o copinho? Não, é jeito. E a camisinha feminina é quase um copinho bem mais fácil. Você coloca, vai para a festa, ou agora não, vai sair com o menino e pode ficar até oito horas. E você pode dizer assim, olha, você não usa a sua camisinha, eu uso a minha. Olha que bom. Então, para o menino só tem um, que é o quê? É a camisinha feminina. Camisinha masculina, desculpe. E para a menina tem a camisinha feminina. Tem isso que é um anel, olha, um anel que tem hormônio, que vai colocar na vagina e deixa lá todo mês. Coloca depois da menstruação e tira quando vai começar outra menstruação. Então, nós temos a pílula, que todo mundo conhece. A pílula realmente é a mais conhecida. A pílula todo mundo já viu. Tem vários tipos de pílula. Pílula faz mal? Faz mal se você tiver problema cardíaco, se você tiver diabetes, se você tiver pressão alta, se tiver alguma doença. Faz mal. Agora, veja bem. Na verdade, o método que não tem nenhum problema é a camisinha. Não dá nada. Mas sabe qual o método que vocês estão usando? Vocês sabem disso. É a pílula do dia seguinte. Pode conversar com as adolescentes mais velhas. Elas falam, ai, eu uso a pílula do dia seguinte. Então, tem relação, não se protegeu, não usou camisinha, usa a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma dose alta de hormônio. É quase como se fosse... Não tem a pílula? É quase como se fosse metade de uma cartela tomada de uma vez só. Então, veja. Olha aí a cartela. Ninguém está com isso. Isso é muito... É uma dose alta de hormônio. Então, a pílula do dia seguinte é para usar quando você não está protegida. Além de tudo, tem o adesivo. O que é um adesivo? É um adesivo mesmo. É que nem um band-aid que você coloca na pele. Uma por semana. Então, são três adesivos que vem, é um por semana. Então, coloca quando termina a menstruação e toda semana você coloca um. Outra coisa. Existe também o diafragma. Que eu vou falar menos sobre isso. Que o diafragma é como um anel que a gente coloca dentro da vagina. E existe um outro que é importante. Que é o chamado chip. Então, o que é o chip? Coloca dentro da pele o chip. O chip, a gente vai começar uma grande campanha, que eu vou anunciar também para a Secretaria da Educação, que é agora mesmo durante a pandemia, logo em setembro, a gente vai selecionar os poucos adolescentes que tiveram já o primeiro filho e que precisam de uma proteção mais forte. Então, nós temos também, vocês já estão sabendo o que é o DIU. O que é o DIU? O DIU é isto aqui. Talvez nunca vocês tenham visto de pertinho. Olha, o DIU é isto. Ó, deu para entender? É isto. Este é o DIU de cobre, que vai colocar no útero e ele fica aqui. Assim. Segura um pouquinho, doutor. Dá para ver? Fica assim, ó. Olha, o DIU é isto. Não tem nenhum problema. Este DIU agora está durando sete anos e até cinco anos. Então, coloca pelo útero e ele fica aqui direitinho. Não dói e ele tem um fiozinho. Isso é mais difícil, mas é possível e já existe nos poços esse DIU. Tem o DIU que tem hormônios e o DIU que não tem hormônios. Então, vocês viram aí. O diafragma é igual àquele anel, só que ele é todo tampadinho. Também é fácil, não tem hormônio. Ele dura dois a três anos. É como se fosse uma rolha. Você põe e depois sai com ele. Pode tirar até 12 horas depois. Pode ficar o dia inteiro com ele. Essa rolha. E tem uma medida. O médio é o melhor. Mas aí o médico é que vai dizer para você o tamanho. Então, já é um pouquinho mais complicado. E tem dois métodos que vocês não vão usar na adolescência, que é laqueadura, que é, veja, é fechar as trompas, que é amarrar as trompas, é aqui, esse é o útero. Então, a gente amarra ou corta aqui. E também tem a do homem, que é cortar perto do testículo. Na verdade, a gente corta para que não haja espermatozóide. Isso é quando vocês tiverem mais de dois filhos e, principalmente, o ideal é mais de 30 anos. Que é um método definitivo e que não é fácil. Por quê? Porque em acontecendo é difícil reverter. Então, para vocês é preservativo, feminino ou masculino. Masculino e dupla proteção. O ideal seria o homem ter sempre o preservativo, porque aí previne gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E a mulher ter um outro método. Não dá para usar camisinha feminina e masculina ao homem. Então, a mulher pode usar pílula e o homem usar o preservativo. A mulher pode usar o adesivo e o homem o preservativo. A mulher pode usar dil e o homem o preservativo. Ela usa o anel e o homem o preservativo. Para o homem é só o preservativo. Então, por que a mulher não usa? Ela tem medo de não agradar e o homem tem medo de falhar. Ó, de verdade, o homem... Vocês usam piercing. Vocês usam tanta coisa. Ninguém se preocupa de usar uma chuteira que aperta. Aquela chuteira, às vezes... Ah, essa chuteira até incomoda, mas ninguém fala. A camisinha é fininha. Sabe que no Japão as meninas nem usam pílula. Os meninos são acostumados, desde sempre, ainda na sexta série e sétima série, a fazer treino para usar o preservativo. Preservativo dá autoconfiança. Não brocha, nem... Ah, não podia falar isso. Não faz confusão, não tira a vontade de ter relação, nada. Mas o menino que usa preservativo tem uma prova de carinho para você, menina, e para ele também. E a menina que se previne, ela tem autoconfiança, ela se impõe, ela se gosta. Então, vamos lá. Está vendo só as palavras aí de sabedoria aí da doutora Albertina. Muito legal essa palestra. Eu quero colocar aí para você, na interação do chat, nesse finalzinho de aula aí. A gente vai dar uns 30 segundinhos só para a gente encerrar a aula de uma campanha da Justiça do Estado de São Paulo, que teve como slogan a campanha Gravidez na Adolescência para a Vida Toda. Eu queria que você escrevesse só uma frase para a gente finalizar essa aula. Pode ser rapidinho? Obrigado. 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 Colocaram aqui assim. Deixa eu ver aqui. Professor Giovanni, o futuro faz do passado erros e acertos. Bonito. Né? Prevenção é a solução, professora Zilda. Prevenção é a solução, né? É. Muito bem. Cuidem-se mulheres Professor João Professor Ernesto, aqui só a prausa É assim, muita gente elogiando Sempre a doutora Albertina quando aparece Ah, então, mas não é por causa da gente Não, ela quando aparece É show de bola Bom, eu acho que o pessoal pegou bem o espírito da coisa Acho que até era uma Deixa eu só ler um aqui do Vinícius Pode ler, pode ler que a gente já está encerrando A pessoa não tem como voltar atrás O filho vai ser para toda a vida Minha reflexão Essa eu gostei E com essa eu termino Encerrando, agradecendo a vocês pela participação E é sempre importante a gente repetir Essas conversas com os alunos Sempre importante repetir Eu vou ficando por aqui, o Edjoel vai dar o recado De sempre para nós Se você gostou desta aula, se não gostou Se você tem críticas, sugestões Acessa aí o QR Code Ou então o link e fala lá para a gente Gente, muito obrigado pela participação De vocês hoje Valeu galera Toca aí Ed Tamo junto Tamo junto, vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto